E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Tia 2 Suttering, né? Ou FIA, não sei. Acho que se a pronúncia certa seria FIA 2. Eu recebi a chapa do jogo gratuitamente, tá? Ele não é um jogo de Series S ou otimizado para a nova geração, mas eu deixei aqui no SSD para ter um load mais rápido. Eu vou jogar ele pela primeira vez agora, com vocês, né? E tá custando aí R$ 74,95. É um jogo curioso que mistura aí alguns gêneros, né? Ele tem estratégia 4x4, né? 4v, baseado em turnos, sobrevivência, RPG, jogo de cartas, né? Então, uma misturaba doida aí. Vamos ver se o jogo vai ser legal, né? É... obviamente não vai ser um vídeo de vale a pena jogar esse jogo, porque eu estou jogando pela primeira vez, né? Então, quem sabe eu jogando agora pela primeira vez, me interesse por ele, e aí faça futuramente o vale a pena jogar dele, ou nem faça nada mesmo, só o primeiro vídeo aqui, né? E uma das ideias do vale a pena jogar, como eu já disse no vídeo do Black White, é justamente recomendar jogos que eu estou gostando, né? E vão ter, como esse daqui, né? Como esse vídeo, vídeos também de jogando pela primeira vez, tá? Eu não vou só fazer vídeos, né? De vale a pena jogar, né? Pra não ficar também maçante, né? Todo vídeo vai ser vale a pena jogar, né? Acho que é bacana, às vezes, fazer um vídeo, assim, de gameplay do início do jogo, né? Conhecendo pela primeira vez, né? Enfim, então, mesclar aí um pouco, um pouco desses vídeos, desses tipos de vídeos, né? E também, vai ter recentemente aí no canal, um vídeo lá do Soft Plus, né? Como eu tenho feito, voltei a fazer lives à noite, eu estou pensando até, às vezes, fazer uma vez ou outra, um vídeo sobre uma notícia, sem ser um discussões em dúvidas na semana, né? Mas sobre uma notícia que acabou de sair, né? E fazer um vídeo sobre ele, como aconteceu com o Soft Plus, né? Mas, enfim, vamos lá. O que é isso aqui? Seleciona o seu deus. Tem dois deuses disponíveis, né? A Rorite E a Dizephda Eu acho que não tá em português, né? Acho que não tem energia em português, deixa eu ver. É, não tem. A pena. A gente ganhou um update, né? Se for a dos mares. Essa daqui. A gente ganhou um update aqui. A gente ganhou personagens. Classes. Ah, tá. Posso trocar. É meio gênero. Uma das notificações legais, né? Gostei dessa daqui. Tamanho do mapa. A forma do mapa. E ilhas. Uma coisa só. Vamos lá. Poder ir em ilhas e um tamanho pequeno, né? Bem, olá lá, escolhido. Bem-vindo ao serviço dos deuses. Como eu sou um crente mesmo, eu estou feliz de ser o que te guiar. Bem-vindo ao serviço dos deuses. Como um crente de eu mesmo, né? Um acredito de eu mesmo. De mim mesmo. Eu estou feliz que você... Ah, estou feliz de ser um guia pra você, né? Vai ser meu guia esse cara aí. Beleza. Vai ser meu guia esse cara aí. Vai ser meu guia esse cara aí. É, fale pra ele... Passar essa parte aqui. Vamos... Tudo bem, tudo bem. Só lembre-se. Sem a cria cósmica. Um artigo divino especial. Você não pode construir uma cidade. Você está prestado uma agora. E fez... Eu tenho algumas coisas aqui. Eu tenho... Umas paradas aqui de... Comida, né? Tenho um evento de comida. Tenho recursos. Tenho um negócio pra fazer fogo, né? Pra poder entender. E os personagens? Posso caminhar, fazer... Acho que um... Um atrapamento, né? Vamos andar um pouquinho aqui. Onde eu posso ver meus passos? Ah, já não posso mais andar. Mas eu não vi exatamente onde aparece a minha quantidade de passos que eu posso fazer aqui no mundo, né? Vamos ver... Aqui. Pra fazer... Mexer aqui nas... As personagens, né? Ah, dá pra ver. Tem muitos menus nesse jogo, né? A expedição. Ó, tem comida do pessoal. É... O fogo, né? Quantas pessoas. Tem muitos... Aldeões, né? A gente fez aqui um atrapamento. Pra cozinhar. Ah, dá pra construir alguma coisa aqui. Uma nova, uma nova tarefa. Nossa, é muita coisa aqui. Vamos pular o tempo aqui? Então, como a tradição tem, O seu Deus me enviou para guiar os seus primeiros passos Nesta nova e bewilderante ilha. Falando assim, como tradição, Os deuses me enviam pra te guiar Seus primeiros passos. E aí, pra gente começar, Vamos procurar recursos Que estão de perto de você. Tá, então recursos. Existem diferentes recursos no mundo. Eles podem ser usados pra craftar materiais, Comida ou combustível. Mas antes de você... Ah, mas antes que o pessoal possa usá-los, Eles precisam ser coletados. Tá. Mova o seu grupo Perto de uma De um File, né? Tipo um local, né? Um quadradinho Que tenham recursos Pra eles poderem pegar, né? Você pode assinar os Trabalhadores, né? Pra pegar os recursos Do seu grupo No modo Camp Ou no acampamento, né? Então vamos lá, ó. Personar pra selecionar O O Acampamento Tá. Eu já fiz isso, né? Já adiantei isso. Então... É aqui, será? Eu faço isso, procurar minhas coisas. O inventário O inventário O inventário O ser crafting Aqui pra cozinhar E pra Ter pesquisas E rituais, tá? Só não entendi como que eu mando eles pra Pra pegar recursos O que eu falo que seria mais ou menos Nesse Ele é basicamente Nesse modo aqui Ah, é aqui. Eu já tinha feito isso No gathering No gathering, né? A gente Pede pra eles pegar recursos O que eu falo que eu mando eles pra Eu já fiz O que eu mando eles O que eu mando eles Um bom bebê, né? Agora, na mesma forma que você cozinha Você também pode craftar equipamento Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para escapar. A carta de uma menininha. Consegui colocar uma carta só. Posso colocar essas cartas aqui. Coloco. Estou meio confuso aqui na... Vou colocar as cartas aqui. Tá. Beleza. Agora como que eu faço para atacar? Ah. Y. Ah não. Aqui seria para pular. Fiquei meio confuso aqui no combate. Tchau. 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 na mesa para depois começar o combate, então o que entendi é isso e mais um torno aqui o primeiro selecionando como vão ser as cartas que eu vou usar no combate beleza escolhi todas agora é a minha batalha tem automática aqui tudo? humm 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 Ah, não tô... Nossa, eu tô muito perdido aqui no combate do jogo Ah, pra confirmar, beleza Confirmei aqui Ah, eu tinha que segurar o botão Você derrota a bruxa Você derrota a bruxa Ah, acho que mudou aqui o local, né? Era antes E eu recebi alguns itens aqui, né? Theodore Pierce Bem feito, bem feito, bem feito, indeed Como escolhido, é o seu trabalho de ficar vivo Você tem que dominar as terras Ou resolver os misterios de abençoa Ou, para isso, tudo está perdido E, por isso, você tem que viver Eu vou voltar em breve para dar-lhe uma tarefa final. Ele desaparece. Fiquei meio confuso com isso. Os experimentos estão graves e você... É... Chega... É... Portão... Enfim... Ah, tá. Ela morreu, né? A gente acha que morreu aqui. Ah, legal. Pô, essa parte aqui eu acho super interessante. Quando tem essa mistura, né? Essa mecânica de uma RPG de mesa num jogo de RPG digital, assim, moderno, né? Então, tipo, ó... Nas ruínas, você tá, né? Escolhendo e tal. O que você vai fazer, né? Tipo, deixar a ruína, procurar cuidadosamente dentro dela ou dar uma olhada primeiro, né? Tipo... É... Analisar a área primeiro. Antes de entrar na ruína e ver o que tem ao redor dela, né? Então, isso de... A gente poder fazer essas escolhas, né? Eu acho super interessante. É... Eu escolhi a opção de dar uma olhada em volta dela, né? Aí você acabou encontrando, né? É... Esses inimigos, né? Vai usar uma... Uma... Um elemento de surpresa ali, atacar. Passar por eles e... Fazer o loot da... Na ruína. Vamos ver... Planejar um ataque... Tático, né? E derrotar eles. Vamos tentar... Passar... Batida aqui, né? Não deu. Vamos... Enfrentar eles. Conseguir passar no Stealth. Tem muito mais carta agora. SeED também... Parque Thank� já. Vamos lá... Segundo. Saud plastics... Um grupo lá... Nós coughamos muito dois nem fez antes daHAHA. Uma, muita coisa boa... Como olha o que será lá... Quando ist movimento... Um... Tem muito tempo... Um grupo lá... Nos Post grandes acenteee... Um... O lance é a gente escolher a ordem das cartas e aí, dependendo das cartas que a gente escolher, vai atacar o inimigo que está ali no mesmo local, é isso que eu estou muito perdido no jogo, entendeu? Como isso está funcionando, né? Eu pensava que ia ser mais assim, por exemplo, um jogo que eu já tenho as cartas, aí eu vou pegando elas durante o combate, vou jogando elas ali em tempo real e fazendo os pontos, fazendo as combinações. E não é assim, vocês estão vendo aqui. A gente escolhe as cartas primeiro para depois enfrentar o inimigo, né? É estranho, né? Não sei se tem jogos que estão insistindo também. Apesar que acho que o Gwent tinha uma parada dessa. A gente colocar umas cartas primeiro para depois começar o combate, né? Se não me engano tinha um negócio desse aí. E tinha uns terrenos assim, né? O combate é meio bom. A gente não gosta, né? Isso é uma coisa assim, tipo, uns efeitos melhores, né? Essa parte que eu não entendo, ó. É automático. Tá ligado? Parece que eu seleciono quem eu quero atacar. Eu nem sei qual a carga que está sendo utilizada para atacar, é meio estranho. Eu não estou atacando automaticamente. Eu não estou fazendo nada. Olha, já apareceu aqui. Vou atacar esse daqui. Ah não, dá para selecionar qual é a carta. Eu quero essa carta aqui. Ah, foi aquela. Eu entendi. Estou perdido aqui. Dessa vez foi a carta que eu escolhi para bater mesmo. Eu acho que as outras cartas vão sendo ativadas automaticamente. É estranho, cara. Eu peguei alguns itens aqui. Esses ruínas. Os lagartos aqui. Ó. Aqui no acampamento eu posso pedir para eles pegarem ervas. Eu posso construir alguma coisa. Vou pedir para eles construírem uma tela aqui. Eu não entendi muito bem, não. Vamos fazer uma comida aqui. Está selecionado aqui. Agora vai. É quem vai cozinhar, né? É quem vai cozinhar, né? Agora que você teve um pouco de tempo para conseguir seu banho. Olha, é interessante, mas eu não sei se ele funciona muito bem ou se a pessoa vai ter muita paciência para jogar no console. Eu fiquei muito perdido aqui nos comandos, sabe? De selecionar a carta para colocar ali na mesa, para selecionar o que eu vou fazer no acampamento, entendeu? Com certeza tem uma versão de PC desse jogo, né? E aí talvez no PC seja bem melhor de jogar. Conseguindo fazer um bom trabalho para adaptar o jogo para o controle, né? Porque não é muito fluido, assim, mexendo nos menus, sabe? Estou usando as coisas para você fazer. Então é meio zoado isso daí. Mas assim, eu acho que é um jogo até mais complexo do que ele deveria ser, cara. Porque tem de tudo, né? Você tem o combate por cartinhas, você tem negócio para pegar recursos, você faz comida, você faz construções, entendeu? É bem, bem, tipo, digamos assim, o jogo é bem ambicioso, entendeu? Essa parte de RPG de mesa, né? Tipo, você vai fazer, aí você tem alterações nas coisas que você faz no grupo. Então, ele está misturando realmente muitos e muitos e muitos gêneros. Só que, né, o combate de carta, que na verdade é o que eu mais gosto, eu achei muito simples. Não entendi muito bem qual seria a graça de só selecionar as cartas e deixar o jogo fazer o resto para você, tá ligado? Então, assim, obviamente esse vídeo não vale a pena jogar ou não o jogo, né? É só as primeiras impressões, elas estão jogando pela primeira vez o jogo. Eu achei interessante, né, essa ideia dos gêneros, né? Só que o que eu mais acho legal, que é o jogo da cartinha, né? O combate por carta, eu achei simples demais. Então, para mim, não é tão interessante esse jogo, né? Não achei tão interessante por causa disso, né? Eu estava mais assim, tipo, de... Pô, bacana, tem essa mistura de gêneros, mas eu quero jogar mais pelo fator de combate de carta. E eu não gostei como que ele é feito, né? Só que ele tem essas outras coisas, né? De sobrevivência, de pegar recurso no mapa e tal. Então, eu acho que a ideia do jogo justamente é essa. Tentar pegar quatro públicos diferentes. Público que gosta de combate de carta, público que gosta de sobrevivência, público que gosta de jogo estratégia, de construir coisas, né? Só que aí é que tá. Vai conseguir fazer um bom trabalho nisso tudo? Eu acho que, pelo menos na parte de cartinha, o jogo falhou. Então, o jogo acabou não apresentando um combate de carta tão interessante, né? Mas aí, quem sabe nesses outros aspectos, né? Sobrevivência e essa parte de RPG e tal, ele consiga fazer algo melhor, né? Mas é isso aí. Esse aqui é o FIA 2 Gatering, né? O nome do jogo é... The Shattering, né? FIA 2 The Shattering. É... interessante. Não dá pra dizer que não é interessante. O jogo, de fato, é interessante. É, aqui ó. Estratégia quatro vezes, RPG e jogo de carta, tá ligado? Tipo, como que isso leva? Mas é isso aí, cara. Não achei um jogo ruim, só não gostei da parte do combate de carta e um pouco da jogabilidade que eu achei confusa pra mexer nos menus, né? Mas... É... Pra quem gosta de estratégia, RPG, pode ser um jogo mais interessante pra vocês, né? Dê uma olhada, quem sabe, na promoção, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser. Sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau!